Clima de estúdio e trabalho duro na produção para conquistar mais ouvintes. É a Rádio Tem Gato na Tuba, uma iniciativa que envolve mais de 200 crianças de uma escola na Zona Norte. Ouvintes da Rádio Tem Gato na Tuba, está no ar mais um programa ao vivo transmitido da Escola de Educação Infantil Guia Lopes no bairro do Limão. Repórteres Apóstolos, na edição de hoje vamos acompanhar. Hoje eu vou para a asa das bicicletas, vou ao invasos, na nossa escola tem cinco bicicletas, que é do Alain e Abate. A poesia tem espaço garantido na rádio Tem Gato na Tuba. Agora é a vez do coreto do dia. E na entrevista de hoje uma professora fala sobre o que acha dos alunos. Hora de música, DJ dá o play. E a mais esperada, a favorita, a mais pedida, Justin Bieber. Tem Gato na Tuba é a segunda rádio da rede municipal de ensino. O objetivo é ampliar o repertório musical, desenvolver a fala, a escrita e o raciocínio. A oralidade é muito bem desenvolvida, porque as crianças chegam na escola tímidas, introspectivas. E você pode ver como eles se soltam e se sentem à vontade, com o microfone na boca e tudo mais. Então, essencialmente, a oralidade estima a linguagem e a leitura. Visitar a escola infantil Guia Lopes da rede pública de ensino, permite conhecer diversas atividades desenvolvidas por 210 alunos com até seis anos. Quem chega ao local é recebido pela equipe do cerimonial. A imprensa Mirim registra tudo com máquinas fotográficas. Na escola também foi montado um zoológico. Tudo muito bem cuidado. As iniciativas colocam as crianças como protagonistas dos projetos. É um projeto da Secretaria Municipal de Educação que tem como principal objetivo o protagonismo infantil. Ou seja, que as crianças executem ações que antes eram inimagináveis. Então, toda a imprensa, todos os fotógrafos, repórteres são infantis. Eles definem a pauta durante um mês, elaboram o jornal e a rádio. E executam num dia determinado para a gente poder convidar os pais também para assistirem. E com todas as atividades acontecendo ao mesmo tempo, o que pensam os pequenos de tudo isso? Você gosta de dançar? Uhum. Que música que você gosta? Da Lady Gaga e do Tim Bieber. Gosto de gravar pessoas. Você que faz as entrevistas? Sim. O que você geralmente pergunta para as pessoas? Pergunto muito de coisas. Por exemplo, o que? A ampliação desses projetos para outras escolas da rede municipal é defendida na Câmara Paulistana. Eu acho que o governo deverá observar melhor isso. Nós, na condição de presidente da Comissão de Educação, vou fazer manifestos à secretaria, chamar a atenção das escolas que já têm alguma atividade dentro dessa linha de comunicação, para, de repente, sensibilizar o secretário, para que ele sensibilize o nosso prefeito Gilberto Cassar, para que outras escolas possam ter essa mesma comunicação ou esse mesmo projeto. Eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo. Desde a seguir, Câmara derruba Beto e Avenida Robertinho.